A busca pela segurança financeira é talvez uma das atitudes que a gente mais difunde como garantia de qualidade de vida. Quer dizer, todo mundo tem convencido de que esta segurança financeira que se consegue através da previdência, de mecanismo de seguridade, se garante um pedaço da qualidade de vida. Eu acho que é exatamente isso que eu vou dizer, que isso representa um pedaço, que a qualidade de vida tem outros fatores, outros aspectos. Porque nós temos que lembrar que a gente tem que ter condições biológicas, condições psíquicas, condições afetivas adequadas para ter uma vida com qualidade. E seguramente quando você não tem segurança financeira, você compromete essa possibilidade. Mas na medida em que você já tem a segurança financeira, e a gente imagina que todo esse esforço do trabalho das companhias de previdência, de todo o pessoal do trabalho com seguridade, ele garante isso. Eu acho que é esse o discurso. Olha, nós garantimos a sua tranquilidade financeira. Tudo bem, nós garantimos isso. E o resto? Quem é que garante? Quem é que garante joelhos adequados? Quem é que garante mentes que lembram das coisas? Quem é que garante corações que conseguem se apaixonar? Quem é que garante pessoas que têm uma capacidade de lembrança das coisas? Então, assim, é essa que é a questão. E aí a resposta é quem é que garante? Cada um de nós. Não dá mais para a gente pensar que o ser humano depende de condições, por exemplo, ele precisa de uma pressão boa, precisa de uma frequência cardíaca boa, precisa de uma produção de hormônios adequadas. Ah, tudo bem, assim ele vai estar garantido. Não, não. Hoje a gente reconhece que a vida, e a vida com qualidade, ela depende também dessas questões biológicas, mas precisa de outras necessidades. As nossas necessidades são amplas e que passam por questões psíquicas, afetivas, culturais, sociais. Hoje, por exemplo, a integração social é um elemento fundamental. No mundo de hoje, a integração social, por quê? Porque as pessoas vivem em grupos coletivos, mas não necessariamente integradas. Coisa que, por exemplo, 50 anos atrás, você tinha isso muito facilmente. Você vivia num sítio, numa região rural, onde a densidade populacional era bem menor, mas você tinha uma integração muito grande com o seu vizinho, que morava a 10 quilômetros, com as pessoas que trabalhavam junto com você, com o seu ambiente, com a sua cultura. Hoje, nós vivemos em grupos e a gente não vive integrado. Então, isso, por exemplo, é uma necessidade que as pessoas não pensam que elas que são responsáveis por estar quebrando essa inércia. Quer dizer, cada um de nós é responsável por nos incluirmos com qualidade nessa questão. Então, realmente, hoje, o ser humano não dá para ser considerado um monte de sistemas e células que vão estar funcionando e, por isso, é sendo o suficiente. Isso não é o suficiente. É a construção de todo o processo. Quando a gente elenca algumas coisas que são importantes para toda a sua história de vida, evidentemente que ela não é importante na hora que você está fazendo o resumo da sua vida e o último capítulo do livro. Não. Quer dizer, eles são coisas importantes para todos os momentos. Então, quando a gente identifica alguns fatores que são importantíssimos, como, por exemplo, a solidariedade, a generosidade, a gratidão, o perdão, a questão da convivência conjugal, são coisas fundamentais em todos os processos de vida. Então, as pessoas têm que se alertar a isso. Quer dizer, eu acho isso muito simbólico para a gente ser chacoalhado por alguém dizendo o seguinte, olha, você sabia que a sua capacidade de perdoar te faz um indivíduo melhor hoje, amanhã e para sempre? Não é bacana isso? Não é interessante saber como que a ciência está conseguindo identificar isso? Aquela mesma ciência que 50 anos atrás estava preocupada em procurar a bactéria, de definir como é o melhor funcionamento da célula, não que a gente não esteja preocupado com isso, isso ainda é importante, mas a gente começa a ser alertado, começa a ser desvendado outros fatores fundamentais como esses de comportamentos afetivos e de sensibilidade. E por isso que a sexualidade ganha um papel importante, porque ela também é uma coisa que está em todo momento da vida da gente. Desde a criança, dentro do útero, ele tem movimentos que podem ser considerados fazendo parte da sexualidade, gerando prazer, até momentos na vida, na velhice, na fase final da vida. Inúmeros trabalhos mostrando pessoas de 90, 100 anos que têm atividade sexual, é evidentemente que a vida da sexual, ela deixa de ser tão genital, mas ela é muito mais do sentimento mesmo. Qualidade de vida é vida com qualidade. Tá certo? Então eu acho que a gente pode passar nessa questão. Hoje, é possível que todos nós temos vida com qualidade? É possível. É possível. Tá certo? Tá. Esta vida com qualidade depende de um grupo de fatores extremamente amplos, que passa pela segurança financeira, mas passa também por outras necessidades. Então, assim, é possível que a gente tenha uma vida com qualidade, mesmo tendo sem saúde. Mas tendo uma decisão psíquica interessante, uma condição afetiva interessante. Então você veja que é bastante compensatório. E aí, uma coisa compensa a outra. E isso é importante. Então, se a gente não busca essa questão afetiva e emocional, a gente não consegue garantir essa vida com qualidade. Senão, nós vamos verá tudo robozinho, né? Dinheiro no bolso, físico bom e depois, e sem coração, sem alma. Se você tem aí um patrimônio dentro da sua empresa, né? Um patrimônio, não só o patrimônio material, de produtividade mesmo, mas se você tem um patrimônio físico, de pessoas felizes, equilibradas, evidentemente que você tem um produto final muito melhor. Então, eu acho que este é um grande investimento, né? Na medida em que a gente tem pessoas felizes, nós temos produções maiores. E eu acho que essa aqui... Então, eu acho que nós vamos avançar por um caminho da seguridade financeira, mas da seguridade afetiva, né? E eu acho que é importante, por exemplo, as empresas de previdência ficarem pensando nisso, né? Se nós tentarmos convencer os nossos clientes de que o que nós estamos garantindo para eles é apenas uma parte, eles serão mais felizes. E se eles são mais felizes, o nosso objetivo está cumprido, gente. Quer dizer, nós não vamos conseguir cumprir objetivo nenhum se nós fizermos pessoas com dinheiro simplesmente, né, para resolver uma questão na vida delas e não resolver nas outras questões.